Hoje é seu dia de sorte, já tá tirando meu short Todo mundo quer, mas eu te escolhi Você já sabe o caminho, sabe fazer direitinho Bem novidinho, vai descendo Vou descendo, vou tá lento Brincando embaixo do umbigo Vou subindo, tá pedindo Hoje eu acabo contigo Só quero te beijar No quarto escurinho, fazendo carinho Só quero te beijar No quarto escurinho, fazendo carinho Só quero te beijar Só quero te beijar Calma, relaxa, mostra como faz, encosta, encaixa, pra frente e pra trás Tu vai pedindo, toma Você tá gostando, toma Tu tá querendo, então Toma, 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 toma Hoje é seu dia de sorte, já tá tirando meu short Todo mundo quer, mas eu te escolhi Você já sabe o caminho, sabe fazer direitinho Você já sabe o caminho, sabe fazer direitinho Bem novidinho, vai descendo Vou descendo Vou descendo, meu talento Brincando embaixo do umbigo Vou subindo, tá pedindo Hoje eu acabo contigo Só quero te beijar No quarto escurinho, fazendo carinho Sentando em cima de tu Só quero te beijar No quarto escurinho, fazendo carinho Sentando em cima de tu Só quero te beijar Só quero te beijar Uh, 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 uh